Faleceu hoje em São Paulo o cardeal Cláudio Hummes aos 87 anos de idade. Arcebispo emérito de São Paulo e prefeito emérito da Congregação para o Clero, Dom Cláudio Hummes deixa um grande legado para a Igreja do Brasil e do mundo. Dom Cláudio Hummes foi arcebispo de São Paulo de 1998 a 2006, quando foi nomeado prefeito da Congregação para o Clero, função que exerceu até 2010 no Vaticano. Dom Cláudio foi criado cardeal em 2001 por São João Paulo II. Participou dos conclaves de Bento XVI, em 2005, e de Francisco, em 2013, onde pediu ao Papa para que nunca se esqueça dos pobres. No início dos anos 80, Dom Cláudio Hummes apoiou o fim da repressão política e social, pedindo dignidade nas relações de trabalho como bispo de Santo André. Franciscano, cardeal Hummes foi arcebispo de Fortaleza, onde impulsionou as comunidades eclesiais missionárias. Até o agravamento de seu estado de saúde, Dom Cláudio foi presidente da Conferência Episcopal Especial para a Amazônia, da CNBB. A missa no Santuário da Vida, hoje, rezará pela vida eterna e agradecimento ao legado do cardeal Hummes para a Igreja e a sociedade no Brasil. Legenda Adriana Zanotto